E aí, tudo bem com vocês? O tema é vacilo, eu queria dizer que eu tô abrindo porque eu sou o cara mais vacilão que tem no sentido de dar gafe, sabe? Da bola fora, eu sou muito burro, eu sou muito ruim nisso. Porque eu não tô acostumado a lidar com pessoas, então eu falo umas bostas que eu falei, vacilei na hora que eu falo assim já. Esse dia terminou o show, veio uma mina, gosto muito do seu trabalho, eu falei, obrigado, me abraçou, me deu um beijo, ela falou, gosto mesmo, eu falei, eu não acredito. Ela falou, gosto, mas minha irmã gosta muito mais. Aí eu virei pra ela e falei, mas ela é bonita ou é igual você? Olha, olha a bosta que eu... Muito burro, muito burro. Fomos fazer show esses dias, eu fui fazer meu show solo, terça-feira, veio uma menina, uns 17, 18 anos, virou pra mim e falou, olha, deixei de ir na químio pra vir assistir você. Aí eu falei, depois morre, a culpa é minha. Olha que bosta que eu... Eu dou uns vacilos que não tem necessidade de acontecer. Uma véia foi assistindo, mas véia, véia, sabe véia que você fala, meu Deus do céu, que os outros véios falam, véia, senta, véia e levanta pra ver. Ela foi assistir, eu falei, pagou inteiro ou pagou meia? Ela falou, paguei meia, eu falei, também não sabia se ia conseguir assistir o show inteiro. Tô vendo o cadeirante aqui, esses dias eu fiz a pior de todas. Que o cara veio, eu falei, meu irmão, gostou do show, gostei. É, pagou inteiro ou meia? Ele falou, meia, eu falei, mas também já trouxe a cadeira de casa. Olha a bosta que eu... Que eu falo.